Muito acima do que a gente precisa usar. É assistência administrativa. Hoje, dia 9 de março de 2015, estamos nas dependências do auditório do primeiro andar da Câmara Municipal de São Paulo. E o médico, o ser humano, o ativista, Alexandre Kalachi, recebeu hoje o título de cidadão paulistano. Alexandre, uma grande satisfação estar aqui para homenageá-lo. E a causa que você abraçou e radiou esses anos todos de militância. Eu queria que você dissesse a eles, a comunidade internauta que nos assiste, os termos que você idealizou que servem como bandeira para nos guiar, nos inspirar. Cidade amiga do idoso, envelhecimento ativo, gerontolescência. Você poderia explicar para eles, para eles se aproximarem desse universo, Alexandre Kalachi? Antes de entrar nos termos técnicos, eu vou dizer uma coisa que eu acho fundamental. E o fundamental é que vamos celebrar a envelhecer. Essa história de ficar lamentando porque está com perda, está com declínio, está com ziquezira. Não. É a melhor coisa que pode te acontecer. Pensa só. A alternativa é só uma. O que você prefere? Morrer cedo ou envelhecer? Então vamos envelhecer e vamos caprichar, porque tem outro termo, Daniel, que é muito importante, eu vou começar por ele, que é curso de vida. A gente vai ser, no final da vida, a somatória dos eventos da forma como a gente viveu antes. Então tem uns que vão envelhecer muito bem, de outros que não vão envelhecer tão bem. E não é por você ter escolhido mal os seus pais. Você vai envelhecer mal pelos hábitos, pelo estilo de vida, pelo comportamento, também pelos determinantes sociais. A gente muitas vezes culpa a pessoa que envelheceu mal como se fosse ela a culpada, quanto muitas vezes ela é a vítima dos determinantes sociais, da pobreza, da miséria, do baixo nível educacional, dos teus pais que já te dão um mau início na vida. Tudo isso é fundamental, ainda mais num país com tanta desigualdade. Então, curso de vida, fundamental. Segundo é que a gente quer envelhecer acima de um limiar da incapacidade, curso de vida de novo. A gente quer envelhecer sem incapacidade, sem dependência, mantendo autonomia, que é diferente de dependência, é de você levar a vida de acordo com os seus desejos. E isso é super importante. Se você puder unir as duas coisas, a independência, que é não precisar de ajuda. E a autonomia, que é você viver de acordo com as suas regras, é super legal. Minha mãe, há alguns anos, está perdendo cada vez mais a independência, mas no início ela mantinha a autonomia. Ela ficava na cadeira de rodas e dizia, eu agora falo para elas, as cuidadoras, que me levem para o banheiro, para a sala, para sair, ou seja, estou vivendo da forma como eu quero a autonomia, embora esteja mais dependente. É isso que a gente tem que absorver. Envelhecimento ativo é toda a filosofia que a Organização Mundial da Saúde, quando eu era diretor, lançou em 2002, que é o, definição, processo de otimizar as oportunidades para quatro coisas fundamentais para você ter qualidade de vida à medida em que você envelhece. Você tem que ter saúde, você tem que ter conhecimentos, sem conhecimento e sem saúde você não pode participar da sociedade integralmente. E o último pilar da definição, que é você ter a segurança, que tem um teto em cima da sua cabeça, que você tem comida sobre a mesa, que você tem algum dinheiro no bolso para comprar, nem que seja o remédio que você vai precisar. Se você consegue envelhecer com saúde, com conhecimento para participar e ter a segurança que você vai ser protegido se precisar, está tudo ótimo. Como traduzir isso na prática? Individualmente depende cada um do seu esforço. Mas, coletivamente, a gente concebeu essa ideia da cidade amiga do idoso. Por que cidade? Porque cada vez mais as pessoas vão envelhecer em cidades. Esse século vai se caracterizar pelo envelhecimento, por um lado, e pelo fato de que cada vez mais as pessoas vão estar envelhecendo em cidade. E aquilo que a gente faz numa cidade acaba tendo repercussão para o país como um todo. Começando pela cidade, você alcança o país. O que significa cidade amiga do idoso? Em inglês, a gente fala age friendly, não é senior friendly, não é amigo só do idoso. Mas, se você colocar as dentes do envelhecimento, para ser mais fácil, por exemplo, você entrar e sair de um ônibus, porque você é idoso, vai ser mais fácil entrar e sair para uma mulher grávida, para um jovem com uma mochila nas costas, para um jovem que machucou o joelho jogando futebol no fim de semana. Fica mais fácil para toda a sociedade, que vai ser uma sociedade que vai conseguir rimar as duas palavras que mais se casam. Longevidade com solidariedade. E no final, gerontolescente, não preciso nem explicar, basta olhar para mim. Eu não sou um velhinho, vou fazer 70 anos e sou um gerontolescente. Aprenda a falar dessa palavra, porque ela vai estar tão dentro do dicionário daqui a 30, 40 anos, como adolescência. Adolescência não estava no dicionário nos anos 50, hoje está. Você sabe o que é adolescente, porque ou você é hoje ou experimentou ser um adolescente. Daqui a 30, 40 anos, eu vou ser uma palavra solta no espaço siberal, mas você vai se lembrar que o Kalash já tinha dito gerontolescente. Repita, gerontolescente, porque essa palavra vai pegar moda. Vai ser uma fase fantástica de se liberar, de virar a mesa, de não ter que dar satisfação, de ousar. Eu venho de uma geração que chocava os pais quando a gente ia para o quarto e trancava o quarto com a namorada ou o namorado. Agora a gente está chocando os filhos, porque a gente faz a mesma coisa com a namorada ou com o namorado, só que a gente tem 70 anos. É isso, Daniel. Queria agradecer ao Alexandre Kalash e transmitir um abraço caloroso do Grupo do Bem-Estar e da Felicidade, um coletivo que existe na cidade de São Paulo há 13 anos, com quatro pilares. A ciência humanista, a espiritualidade não doutrinária, a arte emancipatória, a cidadania ampliada e dizer que nós estamos lutando aqui em São Paulo pela ampliação do tempo da consulta. Consultas muito rápidas, de 10, 15 minutos, fazem mal à saúde. Esse é o nosso slogan. Nós queremos um tempo mais humano, mais fraterno, para acolher as pessoas, porque nós temos a visão do cuidado que você tão bem falou na sua palestra. E nós estamos lutando também por um símbolo dessa cidade fraterna, que é o Parque Augusta Sem Prédios. Então, nós estamos sensibilizando o prefeito Haddad para desapropriar uma área de 25 mil metros quadrados no centro da cidade, que certamente vai ser um centro de convivência intergeracional. Alexandre Kalash, o abraço também cura. A revolução somos nós. Muito obrigado. Obrigado.